Música Você tem ideia de como está a sua maturidade emocional? Você se prende a picuinhas e troca a sua tranquilidade por coisas irrelevantes? A inteligência emocional é o novo critério de avaliação em boa parte das corporações. E a nossa coluna hoje vai dar dicas de como aprimorar essa habilidade tão rara que pode ser treinada pela ginástica cerebral. Primeira dica, é preciso melhorar a percepção que você tem de si mesmo escrevendo seus pontos fortes e suas limitações pessoais. Esse exercício te ajuda a conhecer seu jeito de ser e ao sair da mente para o papel, se tornar consciente, real, você passa a ter um ponto de partida para explorar oportunidades que antes você não via porque não tinha consciência do que tinha que ser melhorado. A segunda dica é prestar mais atenção em como as emoções afetam o seu desempenho e a partir disso, proteger essa emoção. Por exemplo, evitando exigir o que os outros não podem dar e doar sem esperar demais o retorno, usando seus valores como base para guiar as tomadas de decisão. A terceira dica é exercitar a administração de si mesmo, priorizando o que é urgente e o que pode deixar para depois. Adiar uma decisão para o dia seguinte, após uma noite de sono bem dormida, pode arejar as ideias e garantir um comportamento mais tranquilo, evitando desgastes desnecessários causados por uma explosão. Com esse exercício, você poderá inclusive descobrir que algumas coisas nem são para você resolver e é mais inteligente deixar para lá. E por fim, demonstrar interesse em conhecer o outro, comunicar os motivos das suas atitudes, contribui para que os outros compreendam você e se tornem seus aliados. Parece mágico, né? Mas é só uma questão de treino. Treine seu cérebro e controle suas emoções.